Fala aí rapaziada, de boa mano, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje é um vídeo aqui de dicas para o campeonato duplas que vai ter amanhã, que é o campeonato do J Balvin, J Balvin, sei o nome desse cara, mas basicamente mano, acho que todo mundo já sabe né, que Top 1000 consegue a skin, e ele vai ser duplas igual os outros campeonatos de skin. E basicamente mano, eu vou estar dando dicas aí pra vocês estarem tentando conseguir essa skin, como pegar kills aí nesse campe, quantos pontos mais ou menos vocês precisam pra estar ganhando skin e muito mais, então eu já conto com aquele seu likezão brabo de qualidade, e agora bora lá. E vocês viram né, que ontem, acho que algumas pessoas já viram né, que eu postei um vídeo onde eu cheguei na divisão 8 da arena, e vocês podem ver que nessa gameplay eu não tava divisão 8 tá, é porque essa gameplay já faz uns dias que eu postei tá, e eu tô usando ela pra fazer só um fundo desse vídeo de dicas, mas essa gameplay eu não estava na divisão 8 ainda tá, é por isso que eu não tava com 6 mil pontos ok, mas enfim rapaziada, então eu não fui analisar né, a média de eliminações do campeonato aí da Mulher Maravilha, também eu analisei a média aí de pontos do campeonato da Gamora, da Kemi, do Top 1000, e o Top 1000 desses campeonatos fizeram em média aí, 240 a 250 pontos ok, então pra tá ganhando skin vocês precisam tá fazendo por aí, a maioria desses campeonatos duplos eu analisei a maioria que teve nessa temporada, e a maioria é por aí, 240, 250 pontos consegue skin, fechou? e basicamente mano, eu olhei aí a média de eliminações do Top 1000 aí do campeonato da Mulher Gato, quer dizer, as ideias, campeonato da Mulher Maravilha, e a média de kills deles foram basicamente, eu vou parar de falar basicamente, mas foi 7 ok, então cada partida mais ou menos eles fizeram 7 kills, e ao todo né, a média com colocação e kill por partida deles era 26 tá, então era por aí tá, não lembro se era exatamente 26, mas eu sei que é 20 e poucos pontos pra vocês estarem conseguindo os 250 pontos ok, e mano agora a dica, rapaziada, joga o early game safe, pode jogar o mid game safe, agora o end game, recomendo vocês jogarem agressivo, porque dá pra pegar bastante kill tá, no end game, eu joguei o campeonato da Mulher Maravilha, e eu acho que no early game, no mid game, eu tava com 4 kills ao todo, e no end game, eu consegui pegar aí, ao todo, 10 kills, ok rapaziada, não foi exatamente isso, porque na partida inteira eu fiz 10 kills, mas tirando aí umas 4 tá, então deu pra pegar bastante eliminação aí, no campeonato, no end game e tal, eu sei que não foi muita, mas dá sim pra pegar bastante, eu achei até meio que fácil né, tá pegando kills aí no end game, que é basicamente a galera vai ter, algumas pessoas já vão ter perdido seu duel, algumas pessoas também vão tá sem match, então mano, às vezes também se você viu um cara, tenta dar só 35 de dano, que às vezes ele pode morrer pra chuva, e aqui eu contar pra você, que foi o que aconteceu comigo, agora eu quero ensinar um drop pra vocês estarem caindo nesse camp, tá, nesse drop aqui, que é a Castelo do Coral, que está com vários baús daqueles guardas lá né, mas antes vocês tem que, eu quero mostrar um negócio pra vocês aqui desse drop, vocês podem ver que tá marcado aqui né, eu tentei desenhar uma bolinha, mas eu sou ruim pra desenhar, mas vocês podem ver aqui a cor vermelha, aqui temos também, tá marcado de preto, e aqui está marcado de branco, é, eu vou explicar tudo certinho, mas a cor vermelha vai tá mostrando, é, vai ser igual a perigo, a preta vai ser onde eu recomendo vocês caírem, e a branca vai ser onde guivar, ok? Então vamos começar pela cor vermelha, por que tomar cuidado com esses locais que você marcou, Davi? Primeiro, tubarão né, os caras de tubarão podem tá vindo aqui pro seu drop, e pegarem vocês distraídos, luteando, e acabar dando surpresa, e isso pode acabar sendo um problema, então, quando você estiver caindo, veja se não tá caindo o cara em tubarão, e mesmo que você viu que não tá caindo, preste bem atenção, ok rapaziada? lutei, é, com calma, olhando pra ver se os caras de tubarão, não podem acabar vindo pra cá, que pela lógica, os caras de tubarão vão rotacionar pra cá, beleza? Não é a cor preta, é onde vocês devem cair, toda a volta aqui do castelo, né, quer dizer, ah não, tem esse outro vermelho, esse outro vermelho, é, que eu recomendo, se tiver caindo gente com vocês, não caiam no meio, porque no meio, vocês vão ficar muito expostos, e a dupla vai poder dar um dano em vocês, ou vão acabar observando vocês, mais fácil, vocês vão ficar muito vulneráveis aqui no meio, então se tiver cara, não cai aqui no meio, a cor preta, onde eu recomendo vocês caírem então, nesses dois baús aqui, um da dupla cai aqui, e usa o pad e vem pra cá, e o outro da dupla cai aqui, agora vamos supor, que não caiu o cara, aí você não precisa de ampar pra cá, e vocês usam, jogam, pegam os outros baús, mas joguem juntos, porque pode aparecer um cara do nada, nesse drop, as vezes o cara tá aqui, vindo de fortaleza, pá, e vê, pensa, ah, vou abrir os baús de castelo, e eles acabam vendo vocês, então joguem juntos, ok rapaziada, e também aqui no branco, guivar, é caso vocês queiram guivar, do drop, eu acho que um bom local pra guivar, é aqui no farol de walk, ou em fortaleza, que não mostra aqui na imagem, mas aqui do lado, tá, então eu recomendo demais, esse drop, e é isso, então rapaziada, esse drop, que eu recomendo vocês estarem caindo no camp, mas tem diversos drops, e pra isso, pra você descobrir, um drop perfeito aí pro seu duo, vocês podem tá, pesquisando no fortnite GG, beleza, que é um site aí, muito bom, mas é isso rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui, e é isso, deixe seu likezão brabo, se inscreva no canal, compartilhe, e é isso, boa sorte pra todo mundo aí, no camp do Jota Balvin, pode pá, é isso galera, eu vou falar de falar, pode pá, mas é isso, tá, valeu, falou, e tchau, tchau, Obrigado.